Oi gente, então eu gravei fazendo macarrão e eu pensei, vou gravar também comendo macarrão porque vai ser inspiração pra muita gente aí, eu sei, porque acontece isso comigo eu vejo assim vídeos de pessoas comendo, aí tem coisa assim que me interessa, eu vou lá e faço eu gosto muito de ver vídeo assim E aqui choveu, mas deu uma chuva eu tava aguando a horta, não, tava não, eu agoei a horta todinha, agoei as plantas gente, quando a fé tampou tudo e veio uma chuva mas foi água, ontem também choveu aqui, penso numa chuva mansa, boa é o estado do Goiás, Goiás é bom demais da conta quem é do Goiás aí, comenta aí, comenta, curte porque se vocês só ver o vídeo mas a chuva também apagou a poeira tava um poeirão é bom gente, que hoje eu arrumei a casa vocês sabem né, mulher entende do que eu tô falando quando você lava a casa todinha, limpa tudo aí depois vem aquela chuvinha, a poeira cessa aí fica muitos dias bem, tudo bem limpinho e hoje foi um milagre pra mim, que hoje eu arrumei a casa tá bem fresquinho agora espero que vocês estejam bem tenha uma boa noite e faça macarrão aí, que tal, é uma delícia